A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, como nós estamos um pouco apertados no horário, é bem provável que a gente tenha que resolver esse problema sem a ajuda do despacho. Você, por favor, volta lá, vê o que é que você consegue fazer para resolver, fecha as portas e vamos sair no horário. Tá ok, irmão? Obrigado. Mário, com relação àquela passageira da 104, eu falei com o comandante que como nós estamos com problema de slot, é melhor a gente ir assim mesmo. Veja aí se vocês conseguem dar um jeitinho e ver o que vocês podem fazer. Ok? Afinal, tudo está bem. Tá bom, então. Obrigado. Obrigado, tá bom? E aí, mãe, o que o chefe falou? Novidade. Para evitar atraso, não mora a esquerda, entendeu? Vamos tentar dar um jeitinho aí e ver se não consegue. Vai sempre assim, né? Vamos lá, eu vou te ajudar. Vamos lá. Ó, já ouviu, tchau, tchau, viu? Viu, mãe, ó, viu? Reclama que adianta, cara, viu? Falei aqui, ó, tintim, viu? Consegui a minha três poltronas, viu? Falei, tá aí. Beleza. Falei, tá aí.